Vamos todos se alegrar na presença do Senhor Porque a nossa vida Jesus Cristo transformou Hoje cantamos alegres, damos glórias ao Senhor Nesta igreja os mundos falam e os cegos também vê Jesus Cristo aqui está, seus problemas resolver Se você crer em Jesus, tudo pode acontecer A igreja está orando, o fogo do céu vai cair Convida seus amigos para eles virem aqui Os cuchos vão andar e os surdos vão ouvir Meus irmãos orem por nós, para Deus nos ajudar Nós oramos por vocês e vamos continuar Esperando o grande dia que Jesus vem nos buscar O profeta Jonas me sobredeceu Quando Deus com ele falou Foi lançado no meio das águas O grande peixe veio e o dragou Foi levado para o fundo do lar Ele a pensão Jonas orou Deus ouviu a sua oração Na areia o peixe Jonas orou Para aqueles dias ali houve festas Pois animais não se alimentou Todos ficaram em Jesus Todos ficaram em Jesus Todos ficaram em Jesus A sua obra Deus realizou Aqui está a grande lição Para todos que servem ao Senhor Aprociando o evangelho Obedecendo a voz do Criador Naqueles dias ali houve festas Pois animais não se alimentou Todos ficaram em jejum A sua obra Deus realizou Aqui está a tradição Para todos que servem ao Senhor Anunciando o Evangelho Obedecendo a voz do Criador Anunciando o Evangelho Obedecendo a voz do Criador Estou aqui de partida Breve vou seguir viagem Voltarei pra minha terra E não vou levar bagagem Vou embora pra Sião Já comprei minha passagem Breve eu regressarei Com fé, amor e coragem Voltarei pra minha terra Na era só prometida Vou rever minha morada Que custou preço devida Pelo sangue de Jesus Vitória foi garantida Morrendo ali na cruz Mas a morte foi vencida Quero ver minha pátria Na mensagem revelada Tenho visto o bem escrito Na escritura sagrada Mas eu quero ver de perto Pela alma desejada Por isso tomei destino Pra minha eterna morada Aqui na terra Jesus Cristo andou A salvação ele aprevoou Até que um dia a cruz levou Para salvar o pobre pecador Chegando ao lugar Chamado com lutar Crucificará o meu salvador Com meus pecados Ele sofreu tanto E o seu sangue E o seu sangue Ele tem amor Naquela hora Os fariseus O pavão Deus da cruz E eu o salvador Tendo sede O pavão Ele terão E o milagre Naquele dia Tudo Consumou Jesus Clamando Em alta voz O seu Espírito Ao pai Entregou Daí a pouco A terra Tremeu O véu do templo também se rasgou Daí a pouco a terra tremeu O véu do templo também se rasgou Quando eu aceitei Jesus, minha vida se transformou Senti muita alegria e tem glórias ao Senhor Satanás ficou triste e também desesperado Por isso eu sou feliz e me sinto libertar Com glória e aleluia, rei o Jesus do coração Recebi o Espírito Santo e fiz o novo chão Foi Jesus quem me deu esta alimentação Por isso logo o seu nome de todo meu coração Satanás foi embora, com toda sua vagagem Agora louco a Deus, com toda minha coragem Só sinto alegria e estou regozejando As bênçãos estão caindo e fogo no céu queimando O pichão está curioso, mas já está derrotado O fogo do Espírito Santo, já está sendo queimado Ele já vai saindo e não pode resistir O fogo do Espírito Santo, já está derrotado 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 Salvo, Salvo, por que me perseguis? E ele disse, quem é o Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus Nazareno Quem tu persegues Duro é para te recalcitrar Contra os agrilhões As mãos de Deus pesavam sobre ele Pela dureza do seu pobre coração Saulo recebeu a grande bênção Porque Deus teve dele compaixão Oh, meus amigos que estão nos ouvindo Preste atenção, ouve, nós vamos dizer Jesus Cristo está sempre ao seu lado Aceita Ele para poderes vencer Aceita Ele para poderes vencer Se você está cansado Procurando solução Hoje você encontrou O caminho da salvação Jesus Cristo aqui está Para te dar o perdão Eu também era perdido Não tinha medo de salvação Aceitei a Jesus Cristo Ele me deu o perdão Curou minhas enfermidades E me deu libertação Através desta mensagem O convite vamos deixar Aceitar Jesus agora Para ir no céu morar Jesus Cristo em breve vem Sua igreja vai levar Vem aventurado aquele Que a Jesus aceitar E me mandou na doutrina Para nunca desviar E levando a sua cruz Para o dia ao céu chegar Além das fronteiras Vou atravessar A palavra santa Vou anunciar Vou dizer a todos Cristo é amor Tenho esta certeza Ele nos salvou Além das fronteiras Jesus Cristo está De braços abertos Todos todos a chamar E de a minha aflito Seu voz revirei E os seus pecados Os perdoarei Além das fronteiras Além das fronteiras Todos vamos orar E todos enfermos Cristo vai curar Tenham fé no mestre Quem não vai gerar Só perdi com fé Quem receberá Além das fronteiras Além das fronteiras Nós vamos trilhar Um caminho reto Muito além Vamos andar A Jerusalém Sem nos desviar A Jerusalém Nos conduzirá Você fica aborrecido com a palavra de Deus Quando o crente está pregando Você começa a falar Achando que é brincadeira E começa a murmurar Jesus vem e leva ele E você pode ficar Esta palavra é de Deus Você deve escutar E prestando atenção E começa a acreditar Jesus Cristo está à porta Ele quer te visitar Abre logo sem demora Ele quer te ajudar Lá no livro de São Marcos Podemos examinar Jesus Cristo está mandando O evangelho pregar Quem crê e for batizado Venha com Jesus morar Mas aquele que não crê Condenado já está Lá no livro de São Marcos Podemos examinar Jesus Cristo está mandando O evangelho pregar Quem crê e for batizado Venha com Jesus morar Mas aquele que não crê Condenado já está Mas aquele que não crê Condenado já está Que não crê Quem crê e for batizado Que não crê Quem crê e for batizado Aproximando Jesus de Jericó, grande multidão com ele viajava Acertado à beira do caminho, o pobre cego a lhe mendigava Ele ouvindo a multidão passar, dessa maneira ele suplicava Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim Jesus compadeceu, doclamou daquele homem, naquele momento ali parou Mandou que outrocesse, e desse jeito o mestre lhe perguntou O que queres que te faça? O cego disse, Senhor, que eu veja Jesus disse, vê, a tua fé te salvou Aquele dia aconteceu grande milagre Com estas palavras que Jesus falou Aquele homem viu a luz do dia Ao lado de Jesus ele continuou